Diretamente do Lualdo Vitão, todos nós assistindo a esse pôr do sol, eu e Johnny, Larissão, Tomando seu coco amarelo, no posto, Larissão, muito feliz assistindo o pôr do sol, Johnny, grande que tá bafando com esse celular aí, que não pega pra nada, Amandão, Rodrigão, Robertão, Robertão falou a noite toda, eu não aguento mais ouvir a voz dele, entendeu? Fala uma coisa aí, Robertão, só falou oi, um oi pelo menos, só oi, é nóis, fala a tua, Amandão, o que você tá achando? Cara, tá achando maravilhoso esse pôr do sol amanhecer na praia, show de bola, manda falar a lição aí, dá o seu depoimento de tá vendo o pôr do sol, depoimento, que o pai caô, caô agora, vai salvar a vida, vai legal, dá receita aí, não, mas primeiro eu vou ali, dá receita aí, fala a lição, teu depoimento, calma irmão, sexo agressivo, teu depoimento, cara, o que que tu tá achando? Porque eu não faço há muito tempo, sou muito tímido, dá o teu depoimento aí, Felipão, depoimento, caralho que eu vou nessa raiva, eu vou, deixa pra próxima, eu vou, deixa pra próxima,